Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira, já está no ar. Lutador é preso por agredir namorada e grupo de mulheres acusado de roubar roupas íntimas de loja da capital é apresentado. Vamos ao nosso resumo de notícias. O lutador Bruno Holanda, acusado de agredir a namorada no fim de semana, se apresentou na tarde de ontem na Delegacia das Mulheres. Contra ele, já haviam mandado de prisão. Bruno vai responder por lesão corporal, ameaça e injúria. Ele passou por exame de corpo de delito e já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Ulisses Maquiné dos Anjos, de 33 anos, o Cabeça Branca, foi preso na tarde desta terça-feira, na rua Juricaba, na Vila da Prata, Zona Oeste. Ele levou a polícia até a casa dele. Lá foram encontrados cerca de 8 quilos de drogas, entre cocaína, maconha e ox. Na casa também foram encontradas balanças de precisão e solução de bateria e cerca de 1.400 reais em espécie. O suspeito já tem passagem pela polícia pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi levado ao DENARC, onde foi autuado e encaminhado à cadeia pública de Manaus. Um grupo de mulheres que furtava roupas íntimas de lojas da capital foi preso e apresentado pela polícia na tarde desta terça-feira. As suspeitas foram presas depois de serem identificadas em imagens feitas por câmeras de segurança das lojas. Elas entravam nas lojas, umas eram responsáveis por distrair as vendedoras, enquanto as outras agiam. Entre as seis suspeitas estão mãe e filha. Duas integrantes do bando continuam foragidas. As suspeitas foram levadas ao 24º DIP, onde foram autuadas por furto qualificado e associação criminosa. O novo valor da passagem de ônibus em Manaus deverá ser aplicado somente na próxima semana. Uma reunião que deve definir o percentual do aumento e os mecanismos utilizados para justificar o novo valor que está marcada para a próxima sexta-feira na sede do PROCOL Amazonas e contará com a participação dos órgãos de defesa do consumidor, SMTU, Procuradoria do Município e representantes das empresas de transportes. Segundo a Defensoria Pública, as empresas se comprometeram a assegurar o reajuste até a realização dessa reunião. E uma audiência pública discutiu ontem no Ministério Público Estadual o reordenamento da saúde com a participação da população. A preocupação dos Ministérios Públicos Estadual e Federal é evitar falhas no serviço. Auditório cheio e muita gente indignada com as novas mudanças na saúde. Não ao fechamento da UPA do Campo Salles, porque a UPA do Campo Salles atende toda a demanda da nossa comunidade. A nossa comunidade lá é um bairro com 3 mil famílias, que dá um total de 15 a 16 mil pessoas. E a única unidade que atende a nossa comunidade é a UPA do Campo Salles. Um grupo de idosos que participam dos programas nos CAIMES também veio. Eles trouxeram cartazes e se manifestaram contra. A gente vai ficar prejudicada, porque é o único lugar que nós temos para nós, entendeu? Para a gente ser atendida pelos médicos, por todo mundo de lá, entendeu? Com esse novo serviço, eles vão ter que cada um, uma hora um médico no lugar, outra hora no outro. Não vai ter um trabalho em conjunto, não vai ter um acompanhamento, que nós fazemos esse acompanhamento. A nova medida adotada pelo governo prevê a transformação de 5 SPAs em unidades básicas de saúde com horário diferenciado, até às 10 da noite. São eles, SPA do Galileia, José Lins na Redenção, Juventina Dias na Compensa, do São Raimundo e do Campo Salles. Dos 12, 5 CAICs também vão virar UBSs e mais dois maternidades. Já os CAIMES, que atendem idosos, vão funcionar agora nas policlínicas da capital. Um dos questionamentos feitos pelo Ministério Público do Estado é se a economia que o governo pretende alcançar vai afetar o serviço de saúde à população. O governador já esteve aqui na sede do Ministério Público, prestou os devidos esclarecimentos para os procuradores de justiça, para o nosso colégio de procuradores. E essa audiência tem um alcance imenso, até por ser uma audiência pública, que é uma grande oportunidade para que as instituições façam as suas sugestões, o próprio governo, a Secretaria de Saúde, faça os devidos esclarecimentos. Preocupados com isso, os Ministérios Públicos, Estadual e Federal, acompanham de perto as mudanças. E a gente ainda tem algumas dúvidas, sim, quanto ao número de leitos, quanto ao acesso ao serviço público pela população. Então, inclusive, a questão das linhas de ônibus já foi questionada à Secretaria. Se vai ser resguardado o acesso da população a essas unidades, como que vai ser feito o transporte, para que o atendimento se mantenha eficaz, eficiente e adequado. E no âmbito desse inquérito, nós achamos por bem realizar essa audiência pública, para que as pessoas possam conhecer um pouco do que é esse plano de reordenamento. O plano de reordenamento deve ser implantado na Rede Estadual de Saúde em julho, mas o secretário disse que até lá, algumas situações ainda podem ser adequadas. Precisa ficar bem claro aqui, especialmente a população, é que não se fez nenhum tipo de medida para depois conversar. Nós estamos conversando, ouvindo, discutindo o tema de maneira como, acho eu, nunca vi, inclusive enquanto servidor público, com essa abrangência na Rede Pública de Saúde de Manaus, para que possamos, então, efetivamente, definir um cronograma para começar o reordenamento de maneira muito planejada e muito responsável, para que ninguém possa sofrer com descontinuidade de atendimento. Vamos falar de esporte. Foi realizado ontem, aqui na capital, o primeiro encontro de monstros do fisiculturismo. O evento contou com atletas locais e com o fenômeno da internet na modalidade. Força, músculo, gritaria. Assim, foi a primeira edição do Bud Bullying, que teve a presença de personalidades do mundo do fisiculturismo aqui da cidade. Para mim é um sonho, né? Eu consegui unir grandes personalidades do esporte, né? Num só local, na véspera de uma competição. Então, tendo o apoio e a força de todo mundo, consegui unir o time inteiro aqui e fazer esse treinão ao vivo para mostrar um pouco do que é o esporte, do que é a musculação, não só a maromba, né? A musculação voltada para o fisiculturismo. O encontro dos monstros... Eu estou representando as mulheres, a monstrinha, né? Sou campeão mundial de fisiculturismo, então, acabo assustando um pouquinho, sou bem grandinha, mas estou aqui para treinar com os monstros. Contou com a presença do fenômeno da internet e nas redes sociais, o carioca Léo Estroda. O atleta estava ansioso para o evento. É um dos maiores públicos meu do Brasil, é aqui. Então, de coração, sem palavras, agradeço totalmente. Vem com o monstro, obrigado pelo carinho. A programação do evento era fazer um bate-papo e demonstrações do esporte, mas devido à multidão... Não deu. O jeito foi só tirar foto e admirar os atletas. Até o homem mais forte do Brasil se emocionou com a recepção calorosa. Um beijo para todos os manauara, de coração, realmente fiquei emocionado. Parabéns pelo evento, trazer o esporte aqui para a cidade, mostrar para as pessoas o que é fisiculturismo, é uma coisa bacana, é uma coisa que agrega, que tira pessoas de coisas ruins, traz o esporte, o esporte é a inclusão social. Agora, é só esperar a próxima edição e trocar ideia com as férias. E a boxeadora Sandra Ramos, de Santo Antônio do Içá, se prepara para buscar o bicampeonato brasileiro olímpico. Sandra Ramos tem 27 anos, nasceu lá em Santo Antônio do Içá, interior, aqui do estado, e faz as últimas preparações para o campeonato brasileiro olímpico. De origem indígena, Sandra é a atual campeã brasileira de boxe feminino na categoria Mosca Ligeiro. Além disso, a atleta do interior é a número 1 do ranking nacional da categoria. Desde o começo do ano, fomos para a seleção brasileira, ficamos lá treinando. Esse foi o nosso foco, né? O objetivo foi ir para a seleção, fazer bastante esparca, e preparar muito para o brasileiro. E graças a Deus deu tudo certo. Voltei semana passada, e agora estamos seguindo treinamento aqui. O treinador de Sandra é o maridão. E quem diz que tem descanso? Os treinamentos estão intensivos, entendeu? Estão trabalhando forte aí, parte técnica, tática, e fisicamente ela está muito bem preparada para essa competição. Acredito que ela vai representar muito bem o Amazonas, e repetir, trazer mais um ouro, entendeu? Trazer mais ouro e ser bicampeinha brasileira. Essa será a quarta vez que a atleta disputará o campeonato brasileiro. Na primeira participação, em 2013, Sandra ficou em terceiro lugar. Em 2014, novamente, bateu na trave e trouxe para Manaus a medalha de prata na competição nacional. Em 2015, ela realizou o sonho da medalha de ouro. A diferença para este ano é a experiência, uma fase de evolução. Estou mais experiente, né? Tem mais experiência em cima do ringue, mais espargue, coisa que eu não tinha. Mais espargue com menina, que aqui eu faço muito com os meninos. Eles que me ajudam lá. É outra coisa, né? Fazer com menina é totalmente diferente. E graças a Deus deu tudo certo para me preparar para brasileira. O maior incentivo de Sandra é a família que está lá em Santo Antônio. A emoção toma conta da atleta. A minha torcida e o meu incentivo, né? Nossa, eles me incentivam muito, eles me dão força. A minha mãe que está lá, nossa, torce muito. Agora, é só esperar o grande dia e torcer pela vitória. Que ela chegue lá, dê o melhor, entendeu? Represente muito bem a Amazônia e traga um ouro, entendeu? Eu quero mais um ouro, que é fechar com chave de ouro aí, mais no campeonato brasileiro, entendeu? Que eu consegui o bicampeonato. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí Obrigado.